Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus enfrenta Herodes e começa a falar sobre a cidade de Jerusalém. Você se recorda que no Evangelho de São Lucas, Jesus, a partir do capítulo 9, decide firmemente subir para Jerusalém, agora, já nesse processo em que está chegando em Jerusalém, as pessoas que estão vendo, não são bobas, estão vendo que aquilo tudo vai dar errado, advertem a Jesus, tu deves ir embora daqui porque Herodes quer te matar. Jesus, então, já desmascara imediatamente Herodes e lhe dizer a esta raposa, por que Jesus chama Herodes de raposa? Porque a raposa é um animal traiçoeiro, é um animal que tem uma ira, mas uma ira ressentida, não uma ira corajosa. A raposa, ela ataca a socapa, ela ataca escondida, ela é matreira, ela é um animal, aspas, desonesto, que é exatamente a personalidade de Herodes, ou seja, ele é mal suficiente para querer matar, mas não tem virtude suficiente para enfrentar. Então, aqui está o típico covarde e maldoso, isso já nos leva a uma reflexão, a um exame de consciência e nós enxergarmos que Deus nos deu a capacidade irascível para construir em nós a virtude da fortaleza, mas quando o irascível não encontra a virtude para nós, fortes, enfrentarmos o perigo e buscarmos o bem, o bem árduo, o bem difícil de alcançar, a ira, ela fica como que girando dentro de nós, no ressentimento e numa malícia, numa maldade que gera a morte sem gerar corajosos. Aqui então Jesus fala do assunto principal, que é Jerusalém, Jesus está indo para Jerusalém, Jesus está se dirigindo para a Cidade Santa e vai para a Cidade Santa porque é ali que Deus prometeu colocar a sua morada. Ora, Jesus é o Santo dos Santos, enquanto lá no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém, a presença de Deus é somente uma profecia, é uma promessa, Jesus é o Santo dos Santos, Ele é a presença de Deus encarnada e vai, o Santo vai para a Cidade Santa, para ser por ela rechaçado. No capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, uma das cenas mais marcantes, típicas de São Lucas, mas bem chocante, é aquela cena em que Jesus, depois de ter sido recebido triunfalmente na cidade de Jerusalém, que disse, bendito aquele que vem em nome do Senhor, exatamente porque está sendo rejeitado pelos fariseus, Jesus olha para o futuro daquela cidade e chora sobre ela, chora sobre Jerusalém porque ela não reconheceu o tempo, o Kairós das Episcopés, o tempo da visitação de Deus. Então aqui juntamos as duas coisas, ou seja, o fato de que Deus nos visita, Deus é o Sumo Bem, mas Ele é um bem árduo, nós precisamos ter virtude e lutar para alcançar o sumo bem, para estar com Jesus e para isso que Deus nos deu essa energia interior, essa capacidade irascível dentro de nós, é para nós termos essa fortaleza, essa força de ir para Jesus ao encontro daquele que é a presença de Deus, que é o Santo dos Santos, que é a nossa paz, a palavra de Jerusalém soa como paz, Jerusalém, Shalom, Shalom, Ele é a nossa paz, mas para termos paz, precisamos da força, precisamos da fortaleza de alcançarmos Jesus, que é um bem, sim, mas é um bem árduo porque precisamos colaborar com a sua graça, sem a qual nada alcançaremos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.